Olá como vai tudo bem a nós aqui através e que legal você que muito bom gostei vou te dar uma dica muito boa para limpar vaso de banheiro ácido muriático coloque um pouco numa vasilha o suficiente para passar por dentro do vaso arruma um pedacinho de madeira amarre um pedacinho de pano na ponta para fazer uma espécie de um pincel para poder espargar o ácido muriático lá dentro é um pouquinho forte o cheiro gente mas se te incomodar muito você passa e sai de dentro do banheiro para poder dar tempo evita de respirar o cheiro forte do ácido é muito importante secar totalmente aquela água que fica dentro do vaso porque senão você vai ter que usar muito ácido para poder fazer um efeito mas tem jeito se quiser pode jogar bastante ácido que funciona mas o ideal é fazer desse jeito seco totalmente aquela água e qualquer pedaço de madeira com pano você esfrega totalmente em volta do vaso com certeza vai te dar falta de ar para você não ficar respirando aquele cheiro forte aí você sai de dentro do banheiro espera alguns minutinhos quando tiver com a respiração normal você volta e acaba de fazer o serviço é muito bom também para limpar rejunte que está encardido é só passar espera aí o ideal é deixar de um dia para o outro mas com duas três horas já é suficiente mas se você não tiver pressa deixe de um dia para o outro que é mais garantido olha só como ficou bom a parede ainda tem uma pequena marca mas é que tá úmido mas o vaso gente ficou limpinho clarinho clarinho parece novo vindo da loja muito bom mesmo vale a pena em o ácido boliático é um ácido muito baratinho compensa usar eu também passei um pouco aqui nessa pia aqui mas aqui não tava sujo não fez muita diferença não se for utilizar tenha sempre muito cuidado não é bom ficar respirando não pode deixar pingar na vista e qualquer dúvida pode me perguntar um forte abraço fico com deus tchau 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 e não esqueça não deixa um like para me dar uma força e obrigado